Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. A partir do dia 2 de janeiro, a Carteira Nacional de Habilitação vai ter novas cores e itens de segurança. As mudanças são válidas para todo o país e foram determinadas pelo Conselho Nacional de Trânsito. A partir de janeiro, a Carteira Nacional de Habilitação ganha novo layout e fica mais segura. A tinta azul esverdeada da tarja superior, acima da foto de identificação do motorista, será trocada por tinta preta. A impressão continua em alto relevo e a tarja passa a ter o mapa do Estado responsável pela emissão do documento do lado direito. Outra mudança é que no alto do lado esquerdo, sob o brasão da República, a imagem do mapa do Brasil passa a ser impressa com tinta especial de segurança, que também dificulta a falsificação. Todo o fundo do documento vai ficar mais amarelado e alguns elementos gráficos, como números, poderão ser conferidos com o uso de luz ultravioleta. Além disso, aparecem novos fios de microletras, que também servem para dificultar falsificações. E quem tem a CNH dentro da validade não precisa trocá-la antes do prazo. E os procedimentos para obter ou renovar a habilitação também permanecem os mesmos. E a atenção vai até esta quinta-feira o prazo para que os trabalhadores saquem o abono salarial referente a 2014. O repórter Ney Pereira tem os detalhes para a gente ao vivo. Oi, Ney. Oi, Malu. Boa tarde. Boa tarde a todos. O abono salarial ano-base 2014 está sendo pago para quem estava inscrito no PIS-PASEP há pelo menos 5 anos e trabalhou com carteira assinada por no mínimo 30 dias em 2014 e teve um rendimento mensal médio de até dois salários mínimos. Também é preciso ter seus dados informados corretamente pelo empregador na RAIS, a Relação Anual de Informações Sociais do Ministério do Trabalho. No total, 900 mil trabalhadores que têm direito ao benefício ainda não fizeram o saque que é no valor de um salário mínimo, ou seja, R$ 880. Ao todo, R$ 802 milhões estão disponíveis para saque. O prazo para o saque do abono salarial ano-base 2014 nas agências bancárias termina na próxima quinta-feira, dia 29. Mas para aqueles que têm o cartão cidadão com senha, podem fazer o saque nos caixas eletrônicos da Caixa Econômica Federal ou nas casas lotéricas até a próxima sexta-feira, dia 30. Lembrando que nesse dia as agências bancárias estarão fechadas. Para conferir se tem direito ao benefício, o trabalhador pode acessar o portal do Ministério do Trabalho no endereço trabalho.gov.br barra abono salarial. Basta inserir o CPF, o número do PIS-PASEP e a data de nascimento para fazer a consulta. Outra opção é a central Alô Trabalhador, que atende de graça pelo telefone 158. Eu volto com você, Malu. Obrigada, Ney, pelas suas informações. Turismo em alta. No ano que vem, as viagens pelo Brasil devem movimentar 100 bilhões de reais. E o Ministério do Turismo garante. O setor está na contramão da crise, gerando cada dia mais empregos. Rio de Janeiro, 33 graus. Mas a sensação térmica chega a 40. Com o verão, uma das praias mais famosas do mundo está assim, lotada. Alguns turistas vêm de longe para conhecer a cidade maravilhosa, como esta australiana. O Brasil é um país lindo, com belas pessoas, paisagens e praias. E eu realmente queria vir para ver tudo isso. E não são só os estrangeiros que querem viajar pelo Brasil. Neste verão, o país também será o principal destino dos brasileiros. Entre dezembro deste ano e fevereiro de 2017, o turismo nacional deve movimentar 100 bilhões de reais. O vice-presidente da Associação Brasileira de Indústria de Hotéis fala sobre o aquecimento do turismo no Rio. Hoje a gente já registra em torno de 68% de ocupação nos hotéis. Isso influenciado, claro, pelo mercado nacional. O brasileiro está viajando mais para dentro do próprio país dele. Considerando o Rio de Janeiro, a Olimpíada propiciou ao Rio de Janeiro uma publicidade muito grande. E aumentou consideravelmente o desejo das pessoas virem para a cidade maravilhosa. De acordo com o Ministério do Turismo, mais de 73 milhões de viagens devem ser realizadas dentro do país. A região sudeste é a preferida entre os turistas e deve receber 33 milhões de viajantes, 46% do total. O sul do Brasil deve receber 25% do total e o nordeste, 23%. Já as regiões centro-oeste e norte representam 5% e 2% do total das viagens. Em Maceió, o ministro do Turismo afirmou que apesar da crise, o setor apresenta crescimento. Enquanto muitos setores ainda continuam desempregando, o turismo é o contrário. Ele continua empregando. Esta brasileira veio do Rio Grande do Sul e diz estar encantada com o Rio de Janeiro. Eu gosto do Rio porque é uma cidade linda e maravilhosa e tem diversos pontos turísticos que a gente pode aproveitar. E nós ficamos por aqui, voltamos às sete da noite na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais.